Em cima do Pombo, pegaram o Pombo ali, ô Maurício! Pegue o Pombo, pelo lado direito, quando tentava escapar por ali, e dois jogadores na marcação. Quem acerta por baixo é o camisa número 2, o Suaço, o Pombo fica na bronca depois, mais 4 minutos de acréscimos nesse segundo tempo, furacão. Mais 4 minutos saindo, olha, de 45, não tivemos 20 de bola corrida nessa etapa complementar, cabarão. Foi muito parado, muitas faltas, o jogo bastante truncado, né, e repito, a sensação é de que sempre há um rescaldo de um jogo passado, né, de um confronto anterior. Vem o Brasil aí, ó. Ah, vem o Brasil, quem sabe o Richarlison tá na grande área, brecou o pé esquerdo, bateu no canto, no alvo! Aqui é o Brasil, gol! Gol! Do Brasil! E um lindo gol de Richarlison! Richarlison, pra fechar a tampa, pra martelar o último prego no caixão do Chile, o Brasil faz o 4 no Maracanã! Richarlison penetrou, invadiu a grande área pela direita, puxou do pé direito pro pé esquerdo, cortou pra dentro, recebeu do Bruno Guimarães, faz a finta no Suaço, bota ali quem gosta no cantinho, no cantinho, na bochecinha da rede, no canto direito de Claudio Bravo, inapelável pro goleiro chileno! Richarlison marca, Richarlison marca, Richarlison é gol do pombo no Maraca, pra fazer a torcida verde e amarela muito mais feliz de novo na cidade maravilhosa! É bravo, aceita que dói menos, essa aí passou, receba, receba, na categoria de Richarlison, quarto gol brasileiro, 4 pro Brasil, 0 para o Chile, goleada Canarinho no Maraca, Maurício! G1, goleada Canarinho no Maraca, Maurício!